Olha que assunto bacana, a gente tá recebendo mais uma vez ele que é endocrinologista, doutor João Aguiar, pra falar de modulação hormonal. Chegou o dia, bem-vindo doutor. Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Prazer, a gente tá aqui novamente. Firme e forte? Sempre. E esse assunto é muito bom, né? Porque tem muita dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem muita dúvida. Aproveita pra mandar perguntar no arroba você bonita tv, vou sentar aqui ao lado do doutor. E olha, eu já começo te perguntando o seguinte, até pra ser um ponto de partida da nossa conversa. Antes da gente partir pra alguns mitos e verdades relacionados ao assunto, eu queria, doutor, que você fizesse assim, tipo um panorama do que nós temos de hormônios que são oferecidos pra essa modulação hormonal. Ao longo dos anos, a medicina evoluiu muito nesse aspecto e hoje a gente conta aí com a questão dos bioidênticos. Então, pra abrir, eu acho bacana dar essa explicação. Tá. Primeiramente, o nome modulação hormonal não é muito aceito pela medicina. Tá. Então, o nome correto que me pregamos é terapia de reposição hormonal. Certo. Tá? Obviamente que você vai equilibrar os hormônios numa paciente que está em deficiência. Certo? Então, o que é modulação hormonal? Na verdade, é uma reposição quando você identifica uma diminuição na produção de hormônios na mulher. Tá. E no homem também, né? A gente sabe que a falência dos ovários precoces está cada vez mais evidente, sendo mais diagnosticada na medicina. O que é a falência dos ovários precoces? A mulher, antes dos 40 anos, começa a não mais produzir hormônio como antes. E para. É vulgarmente conhecida como menopausa precoce. E cabe ao médico identificar isso e repor esses hormônios que estão em déficit, em quantidades fisiológicas. É muito importante isso, né? Você tem um mínimo e um máximo. E você repor as quantidades equilibradas pra aquele caso. E os hormônios receberam essa denominação de bioidênticos, que na verdade também não é tão aceito, por eles serem muito parecidos com os nossos hormônios originais. Porque antigamente usava-se muito estrogênios equínos, urina de égua, pra fazer a reposição. Hoje os hormônios são muito parecidos com os nossos, que dão muita segurança pra reposição, e você chama, dá esse apeguido pra ele de bioidêntico. Que na verdade são hormônios muito... Também sintéticos? Sim. É importante, eu queria colocar essa questão até já no início, que quando a gente fala dos bioidênticos, a ideia que nos passa é que eles não são sintéticos, mas eles são, né? São. São produzidos, são laboratórios, tá? E tem a molécula muito parecida com a nossa. Perfeito. Normalmente nós repomos na mulher o estrogênio, o estradiol, que é o hormônio mãe da mulher. A progesterona, que é um hormônio que tem que estar sempre junto com o estrogênio. E em alguns casos, a testosterona. Tá. Tá. Dependendo, claro, dos exames laboratoriais. Sem dúvida. Vamos começar então com os mitos e verdades que a gente tem ali, questões bem importantes, que daí você já vai me dando a explicação a cada mito ou verdade. Na tela então, primeiro. Mito ou verdade, a única forma de reposição, né, dos hormônios, é via oral. Não, isso é um mito, né? É a mais comum. Mas é que nós damos menos preferência, porque o interessante é você fazer a reposição e manter os níveis hormonais muito parecidos com os seus, do modo que você secreta durante o dia. E a via oral, ela dá uma instabilidade. Você tem uma dose muito alta no momento e ela cai. Então, você vai ter partes do dia com bem hormônio e partes do dia com hormônio bem baixinho. Então, é uma forma muito utilizada, é a mais utilizada, mas é a menos indicada por nós. Entendi. Quais seriam as formas, então, que a gente tem? Eu trouxe algumas pra gente ver aqui, ó. Legal. A mais, a que eu mais gosto é a forma transdérmica. Você tem um gel, a gente faz a manipulação dentro, ou então compra pronto na farmácia, de acordo com a dosagem prescrita. Tá. E esse gel, ele tem uma alta penetração. A pessoa põe na pele e espalha. Tá, é cutâneo. Entendi. Tá, você tem uma absorção quase total do hormônio. E onde a pele tá mais fina, mais absorve. Então, eu indico sempre aqui na face interna do braço. Eu já ouvi, é interna da coxa, tem essa... Onde tem pelo, entra menos. Porque tem a gândula sebácea, aí ele penetra menos. Entendi. Tá, então, os locais onde a pele é muito mais fina, é muito desprovida de pelos, é o lugar melhor de se passar o gel. Às vezes, ele vem em pump, né? Desculpa. Que é a mesma coisa. Você dá o pumpzinho que foi prescrito e você passa. Isso é uma forma excelente. Você vai ter uma secreção, você vai ter uma reposição muito parecida com a sua produção diária. Ah. Fica estável quase 24 horas. Entendi. Interessante. Tem os pets também que você gruda na pele e o hormônio vai estar aqui na superfície da cola. Você cola na pele e ele fica liberando 7 dias. Esses são já prontos ou esses também são manipulados? Prontos. Esses são prontos. Prontos. Tá. Existe uma forma que chamam de chip erradamente, que é o implante. Isso aqui existe desde 1970. Você faz a fórmula, o hormônio é colocado aqui dentro e nós implantamos na paciente com esse trocáter. Esse trocáter é enfiado na pele sobre anestesia, é indolor. Só do vaidor é o ponto anestésico. E aqui você vai ter uma liberação anual. Tá. Tá. Muitos colegas falam maravilha sobre, outros não conhecem, não gostam de usar, porque são poucos que dominam. Mas é uma forma de reposição muito utilizada e muito bem aceita na medicina. Esse foi o que ganhou o nome do chip da beleza? É. Ou não, exatamente? Não, é, porque aqui eu coloco qualquer coisa. Entendi. Você tá dizendo de uma reposição para o individualizado que a pessoa precisa. O da beleza, ele teoricamente já tem as dosagens de tal coisa, que normalmente é testosterona, né? Tem também testosterona. Você pode, eu posso usar em uma reposição para uma paciente a testosterona sim, mas em doses femininas. Pessoal, o hormônio não faz mal para a saúde. Faz mal quando ele tá baixo ou muito alto. Perfeito. Então, quem prescreve é o médico. E ele prescreve até a próxima consulta. Muita gente pergunta, até quando eu vou tomar? Até o nosso próximo encontro. Aqui, há três, quatro meses, nós vamos avaliar você novamente, ver se você merece a reposição. Não adianta a pessoa querer bem-estar e não buscar isso por si só. Sem dúvida, mudando hábitos também, né, doutor? É um todo. É. Isso é uma parte, então, do tratamento. Vamos para a próxima. Olha lá, mito ou verdade? Manda perguntinha, estamos ao vivo no arroba você bonita tv. A reposição hormonal auxilia no tratamento da osteoporose. É mito ou é verdade? Verdade. Inclusive, esta é uma das principais indicações da reposição hormonal. Prevenir perda da massa óssea. Ah, interessante. A falência prematura dos ovários, ela acontece em uma em cada 100 mulheres abaixo de 40 anos. É muito frequente. Cada 100 pessoas que nos estão assistindo, que nos estão assistindo agora, tem falência prematura dos ovários. Ou menopausa precoce. Às vezes acontece em mulheres de 30 anos, com 25 anos, fatores como tabagismo. A mãe, também com uma falência prematura dos ovários, com menopausa precoce, passa essa característica para a filha. Meninas que estão menstruando muito cedo, tem uma relação, não está aprovada cientificamente, mas existe. Você começa a menstruar mais cedo, você vai terminar de menstruar mais cedo. Tá. Então, a mulher está ainda na fase de início da vida dela, 35, 40 anos, e ela perde um ovário. E você vai ficar o resto da vida sem hormônios, isso não é benéfico para a saúde. E no caso da osteoporose, é ligado à questão hormonal mesmo? É, porque o hormônio, ele tem um, principalmente o estradiol, ele que vai lá na célula do osso e estimula a proliferação da reformulação óssea. Entendi. Nosso osso ali se forma e quebra todo dia. Vai lá uma parte, passa cimento, outra vai lá e raspa o cimento. Tá. Então, o hormônio, sem o estradiol no corpo, você só vai raspando o osso, raspando o osso, ele quebra. Então, não adianta para uma paciente só ter uma indicação, por exemplo, de cálcio. Nesse caso, ela vai ter... E essa é uma das principais indicações da reposição, evitar perda precoce da massa óssea. Muito bom. Próximo, olha lá. Mito ou verdade? O tratamento de reposição hormonal engorda. Isso é um problema, né? É mito ou é verdade? Quem engorda é comer muito. Quem engorda é comer muito. A falta do hormônio engorda. A reposição hormonal é muito pelo contrário. Ela emagrece. Você vai ter aumento da sua massa magra. Então, ganhou massa magra, você está mais magra. Não está mais gorda. É que algumas pessoas começam a se pesar e, ah, ganhei um, dois quilos, mas é massa magra. É pele. A sua pele começa a ter mais vida, seu cabelo começa a ter mais vida, suas unhas começam a crescer mais, seus ossos começam a ficar mais fortes. E daí, isso vai acarretar peso na balança. Mas as circunferências, as medidas, com certeza vão estar muito mais, muito menores, né? Aqui nessa pergunta, a gente cita o engorda, né? Mas aí eu já coloco. E a questão da retenção de líquido? Porque quando a gente pensa em reposição hormonal, volto a dizer como paciente, como mulher, né? Associar a pilante concepcional, muitas vezes. Que também tem lá a sua dose hormonal, enfim, a gente já falou algumas vezes. E aí, logo, a gente associa com essa questão, então, que pode ter uma retenção de líquido. Não, não existe isso, tá? Obviamente que tem pacientes que estão... Um dos sintomas mais comuns da falência prematura dos ovários é a depressão. A mulher se sente improdutiva. Ela vai ficar em casa, no crochê, vendo televisão, ela vai sentir a minha vida acabou. E você traz essa mulher para a vida de volta, ela vai se socializar, ela vai comer mais, ela vai no restaurante. Então, isso talvez leve a um ganho de peso indireto, não diretamente pela reposição. Entendi. E os hormônios da pílula, por exemplo, o etnil, o estradiol, é infinitamente mais potente do que nós repomos. É outro tipo de reposição. Não adianta fazer reposição hormonal com pílula, não é... Você não vai ter benefício, muito pelo contrário, vai ter malefícios. A gente tem que desassociar este pensamento. Pílula anticoncepcional é uma coisa, reposição hormonal é outra. É outra, perfeito. Ó a perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Aparecida, obrigada. De onde são extraídos os hormônios da modulação, então? Ou são hormônios sintéticos, que é aquilo que a gente conversou no início. Sim, eles são muito parecidos com os nossos hormônios, tá? Mais uma vez, antigamente, nos trabalhos que... Saiu um trabalho muito interessante há anos atrás, onde associaram muito a reposição hormonal com o câncer. E o hormônio utilizado é um hormônio que nós não utilizamos com muita frequência hoje, que é o estrogênios equínios conjugados, que é o xixi da égua lá. Isso a gente evita prescrever, tá? E esse trabalho, com o tempo, ele foi mudando a cara dele, e foi mostrando que, ao invés de malefícios, só traziam benefícios. Ele foi sendo mais bem conduzido, porque pegaram um grupo grande de mulheres, de idades diferentes, e deram hormônios iguais pra elas a vida toda, sem monitorar. Sem fazer pesquisa prévia, essas pacientes tinham problemas já de câncer, de outras coisas. Então, ele teve um impacto muito grande no começo, mas depois ele foi se entendendo o que ele queria mostrar. E, de qualquer forma, esse é um dos nossos mitos de verdades também, pra falar a questão ligada, né, associada ao câncer. Mas antes, eu vou colocar mais uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Camila. Um beijo pra você. Tenho 44 anos e no meu último exame, constou que o estrogênio está muito alto. O que pode ser? Bem, a mulher, é muito comum isso, as mulheres falarem, ah, doutor, meus hormônios estão desregulados. A mulher, ela tem sempre os hormônios desregulados, porque ela menstrua, ela não tem hormônio. É verdade. E depois dos 15 dias que ela começa a estar perto de ovular, os hormônios estão muito altos, certo? Então, a mulher, eu tenho meus hormônios tão desregulados. Sempre tá. Sempre tá. Você é mulher. Você é desprovida de um ciclo constante, que nem o homem. O homem, ele fica baixo, mas ele fica o meio de todo baixo. Ou fica alto, a mulher fica oscilando, né? Aham. Isso... Então, depende da fase do ciclo que ela colheu esses exércitos. Então, normalmente, nós vamos investigar sempre muito perto da parte que ela menstruou, onde os hormônios estão mais basais, que nós chamamos. Se esses hormônios estão altos, aí você tem que procurar outras causas. Ver o ovário, fazer a imagem dos ovários, ou dosar outros hormônios, para ver por que que ela está tendo essa produção excessiva do estrógeno. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta bem pontual, nesse raciocínio um pouco da Camila, que é o seguinte, quando a gente fala do aumento ou da diminuição. O que hoje causa, então, esta diminuição? É qualidade de vida, isso já está comprovado, que são alguns hábitos da nossa vida, que de fato dão essa sabotada, dão uma derrubada, sem que a gente faça nada, ou que a gente perceba, então, muitas vezes, uma alimentação de forma errada, até o sedentarismo, isso está associado? É, eu vou falar uma coisa aqui, vai ser um pouco machista, mas eu sou totalmente feminista. A mulher não foi feita para não ter filho. A mulher foi feita para, todo mês, engravidar. Sim, isso pensando na lógica do suflo. Sim, e toda vez que você tem uma não-gravidez, você está falhando o seu sistema fisiológico, ou seja, você está provocando uma falha no seu corpo. Isso acumulando, frequentemente, você gera uma série de problemas em uma mulher. Endometriose, cistos de ovário, mioma, uterino. Então, é o excesso de menstruações que levam a esse tipo de problema. Isso é uma das causas. Excesso de menstruação. Ah, mas a mulher tem que trabalhar assim. A mulher começou a ocupar lugares na sociedade que o homem só ocupava antigamente, mas ela deixou a parte fisiológica dela do lado. Ela deixou de ser mãe. Hoje, a minha esposa, nós temos 37 anos e não tem filho. A minha mãe teve três, só que a mãe dela teve oito. Entendi. Certo, então a minha avó nem menstruou praticamente. É uma discussão interessante. Sim. Muitas vezes é um ponto de vista que também está associado olhando de fora. A mulher pagou um preço por causa disso. O aparecimento de patologias relacionadas ao excesso de menstruações. Entendi. Tá bom. Vamos então para mais perguntinha do público. A gente vai colocando aqui os pitaquinhos. Jô, obrigada, um beijo para você. Tenho 57 anos, já tenho a falência dos ovários e apesar do que eu faço, estou engordando. Então, acho que ela dá a entender que ela deve se cuidar, enfim, que ela deve fazer uma prática de atividade física. Mas é complicado, né? O processo de envelhecimento para as mulheres, ele acaba sendo duro nessa questão do metabolismo em geral, não é? Porque na menopausa acontece o quê? Acontece uma perda muito grande de tecido magro. E os tecidos magros são os que consomem caloria. Então, a queda anual da taxa de queima. Então, você queima 1.200 calorias esse ano, ano que vem você vai queimar 1.050, daqui a dois anos 1.100. Tem uma hora que você vai passar do lado da comida e você vai engordar. Você vai falar assim, não estou comendo nada, você não está gastando nada ou nada, é muito. Entendi. Tá? Então, é preciso ter muita atenção na massa magra. E se você não estiver fazendo reposição hormonal, é legal você ver se ela está na janela, porque às vezes a mulher passa muito tempo sem repor, ela perde lá o prazo dela da reposição e demora para ir no médico e tem uma janela que passa a ser ruim e ela repor. Entendi. Tá? Então, ela tem que ter esse cuidado de buscar um profissional, conversar sobre reposição hormonal, não causa câncer. É, vamos falar sobre isso antes de colocar mais uma pergunta do público. Como é que hoje, então, vocês colocam para as pessoas assim, tal pessoa não tem indicação de fazer uma reposição? Se ela já tiver um caso na família, hoje isso ainda é... São contra-indicações. De fato. As contra-indicações. Caso da família não aumenta o risco. Se você tiver uma irmã gêmea com câncer de mama, você pode repor. O seu risco vai ser o mesmo. Tá. Tá? As contra-indicações são quando você tem história de câncer. Tá. História de câncer, você tem que ficar de olho e dosar os receptores do tumor para ver se esses receptores têm receptores de hormônios. Pessoas com doenças hepáticas graves, pacientes com história recente de tromboembolismo. Essas são as contra-indicações. De cara. Tá. E aí você vai ver outras pacientes que estão sangrando muito, aí você para, vamos investigar o que é, certo? Mas as contra-indicações mais importantes são essas, câncer presente, câncer, desculpa, doenças hepáticas e tromboembolismo recente. Perfeito. Certo? Aí você está contra-indicado e você vai ter que buscar outras alternativas, porque a medicina está ampla aí para você ter uma cena muito bom de medicamentos que você pode minimizar os efeitos. E melhorar a qualidade de vida, né? Sem dúvida. Dá tempo da última, Glaucia? Na tela, quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, mais um beijo para você. A deficiência hormonal pode influenciar na circulação? Sem dúvida. Os hormônios são o nosso alimento, né? Então, o estrógeno é o hormônio mãe da mulher. Então, a mulher sem hormônios, ela vai ficar mais ressecada, ela pode ficar desidratada, perda da musculatura. E a musculatura, ela é fundamental para bombear o sangue de volta, né? Então, todos esses problemas de ordem pontuais ou gerais podem ser devido a esse tipo de problema. A deficiência hormonal. Por isso que é muito importante repor, muito importante se você estiver adiante de um caso de falência ou parou de menstruar, se é jovem, menos de 40 anos, parou de menstruar, de repente a sua menstruação ficou muito fora do padrão, procura o médico para identificar como é que você está. É isso. Precisa passar em consulta, precisa ter orientação médica, fazer nada assim de cabeça e muito menos. Ah, ouvi dizer que meu amigo disse que minha amiga está tomando ou... É. A automedicação é... Ah, de jeito nenhum. A automedicação... Hoje, qualquer pessoa passa remédio. Ninguém tem responsabilidade sobre. A única pessoa que tem responsabilidade é o médico. É verdade. Ele vai carimbar, assinar e se responsabilizar pelo seu tratamento. Se você tiver algum problema, eu sou responsável. Sem dúvida. É isso. Quem quiser saber mais do trabalho do nosso endocrinologista, Dr. João Aguiar, sempre aqui no Você Bonita, vai lá no Insta para segui-lo. Lá também tem muitas postagens. É o arroba doutor abreviado João Aguiar. Arroba doutor abreviado João Aguiar. Já encontra o trabalho dele. Obrigada, doutor. Até a próxima, viu? Prazer sempre. Tchau, 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 tchau.